Bom, vamos lá, quinto ano, página 76 de matemática. Agora nós vamos usar os números decimais na representação na reta numérica. Nós também já fizemos essa atividade. Podemos representar os números racionais, os números decimais em uma reta numérica. Por exemplo, observe como localizamos 1,4 na reta numérica. Aqui nós não temos 1 inteiro e aqui nós temos os decimais. Lembra que eu expliquei para vocês que aqui tem 10 números até chegar no próximo número? Então nós vamos contar aqui. Se eu quero um número 1,4, 1,4, 1 inteiro está aqui. Vamos contar 4. 1, 2, 3, 4. Então 1,4 ele representa nesse quarto risquinho. Agora observe como representamos alguns números menores que 1. O número 1 está aqui. E aqui nós temos um 0. Então aqui, ó, esse daqui é o 0,999, 999 e ele vem diminuindo. No caso aqui é o 0. Nesse risquinho é o 0. No próximo risquinho, o 0,1. Aí vem contando aqui já é o 0,25. Mal na massa. Lucas comprou gibis novos e usados de diferentes preços. Os valores que ele pagou por gibis são 0,90, 1,49, 2,50 e 3,75. Lembre-se que os valores em reais e centavos são números decimais. Observe como podemos localizar o número 90 na reta, por exemplo. Então aqui nós temos o 0. Aqui nós sabemos que 1 não vai ser o quê? 1 real, uma unidade inteira. Mas aqui nós estamos falando de dinheiro. Por isso que é importante quando a gente vai fazer matemática, a gente representar por meio de símbolos sobre o que nós estamos falando. Não é métrica, que nós sabemos que é dinheiro por conta do símbolo R e citrão. Então se aqui nós temos o 1 inteiro, para ele poder ser um real, é, 90 centavos, ele precisa andar 10 casinhas antes. Ele precisa vir para a casinha 90. Uma casinha antes do número 1. Porque aqui nós temos, é, 100 numerozinhos até chegar ao número 1. Agora na reta numérica acima, indique a posição dos outros números decimais citados. Compa, é, peraí. Vamos primeiro nessa. Nessa daqui vocês vão pegar estes valores que estão aqui e vão representando essa reta numérica. Colocar aproximadamente onde é. A gente sabe que 1,50, 1,5 é 1,5. Faz de conta que seria aqui. Faz de conta que esse é o meio. Onde é que nós colocaríamos esse 1,49 aqui? Não. A gente colocaria ele aqui. Então aqui, onde está esse pontinho que eu fiz, vocês vão escrever 1,49. Não é 1,49 aqui, mas tudo bem. E aqui também vocês vão achar o 2,50 aproximadamente. O 2,50 é bem, né? Vocês sabem, acabei de falar desse. Bem no meio, no centro. E o 3,75. O 3,75. Como que fica mais fácil pra vocês acharem? Sempre achem onde é o meio. Onde seria 50. Porque eu só tenho uma parte com 100. Dividido ao meio dá 50. Eu achando essa parte, fica mais fácil de eu achar a representação. Ah, se aqui é o 5, aqui é o 6, aqui é o 7. E aqui pra cá um pouquinho é o 75. Façam esse exercício. Aqui vocês vão colocar esses valores que estão aqui, na A. Na B, vocês só vão colocar o risquinho. Ah, eu acho que 90 centavos é aqui. Então, a gente só coloca o risquinho. Tá? É só o risquinho embaixo. E aqui são os valores. Então, agora é o contrário. Aqui nós temos as marcações. Aqui do 1 pra trás é menos que 0. Então, ó. Aqui eu tenho o número 1. Aqui no caso seria o 90. E aqui na próxima casa, no risquinho preto, 80. Qual é esse número que está pintado aqui de azul? Entre 80 e 90. E aqui vocês vão ter que colocar... Ah, aqui também vocês precisam colocar que número é esse. Aqui é o número 1. Aqui no caso seria o 10. E aqui seria o 20. Esse azul, entre o 10 e o 20, seria que número? Não, ele está no meio do 10 e do 20. Que número seria esse? 15. Então, aqui está a correção. 0,85, 1,15, 2,85, 3,45. A3. Saib. O número decimal correspondente ao ponto assinalado na reta numérica é... Que número é esse aqui correspondente na reta numérica? Qual dessas opções? Agora na página 77. Nós vamos fazer a comparação de números decimais. A comparação de números decimais está presente em diversas situações cotidianas. Cotidianas é do nosso dia a dia. Podemos comparar o número decimais utilizando uma reta numérica, como na situação a seguir. Mateus é colecionador de história em quadrinhos. Ele encontrou diversos quadrinhos para comprar. Cada um com preço diferente. Observe os preços que ele anotou e a posição de cada um desses preços na reta numérica. Aqui nós temos uma reta numérica igual ao exercício anterior. 3,54. Aqui tem essa reta, essa seta aqui, em vermelho, nós chamamos de reta numérica. Ela é uma reta. E ela tem essa setinha porque quer dizer que ela pode ser infinita. Ela pode ir até onde a gente quiser fazer as tarefas. Então o Mateus, ele pagou em 1GB 3,54. Ele fez a marcação aqui. 2,50. 1,90. 3,75. Desse modo, fica mais fácil visualizar que 1,90 é o menor preço e que 3,75 é o maior. Veja outra situação em que podemos comparar, né? Comparação. Comparar números decimais. Marcos possui as seguintes opções de lanche na cantina de sua escola. Observe os preços dos produtos na tabela seguinte. Aqui é o produto e aqui é o preço, o valor. Um panduíche natural custa R$ 4,90. Um suco, um copo de suco custa R$ 4,50. Um croissant custa R$ 3,90. Entre o suco e o croissant, qual deles é o mais barato? O croissant. Quando dois números decimais têm partes inteiras diferentes, o maior é sempre o que apresenta a maior parte inteira. Entre o sanduíche natural e o suco, qual deles é o mais barato? Entre o sanduíche natural e o suco, o suco. Mão na massa. Consulte as informações do rótulo da água mineral para responder as perguntas a seguir. Então, aqui nós temos uma imagem da água mineral e aqui as informações da água. Calcio, 17,14. Cloreto, 0,13 e assim sucessivamente. Os números decimais indicam em miligramas a quantidade de cada elemento contido em um litro de água. Então, em um litro de água e em uma garrafinha de água, nós temos todas essas composições. Pergunta número A. Qual é o elemento da composição clínica que aparece em maior quantidade em um litro de água mineral e qual o menor? A Manu falou aqui, o maior é o bicarbonato e o menor é o estrôncio. Vocês vão escrever aqui os nomes desses elementos e colocar qual o valor deles. Na B. Em um litro de água mineral, há fluoreto ou cloreto? Vamos procurar lá se tem fluoreto ou cloreto. Escrever sim e escrever o nome da composição. Assim, há mais ou menos 10 miligramas por litro de magnésio na água mineral. Quanto há mais e quanto há menos? Então, vocês vão lá na cavelinha pesquisar. Se tem mais de 10 miligramas em magnésio na água. Se for mais, há, tem tanto a mais. Se for menos, tem tanto a menos. Aqui está a posição. Três. Use o quadro posicional ou de ordens para ler e comparar os números decimais presentes no rótulo da água mineral. Ah, esse exercício tem a ver com essa parte aqui ainda. Em seu caderno, registre o quadro das ordens, os números do rótulo da água mineral que estão entre 0 e 1. Depois de completar as ordens com 0, compare os números decimais que você escreveu na tabela e registre em ordem crescente. Minha cresce, lembra do mimê que fica cresce, crescente, do menor para o maior. Aqui está a correção da B. Vamos lá, agora nós estamos na página de língua portuguesa. Na página 3, é 12. Frase e oração. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre a diferença de uma frase e de uma oração. Presta atenção, tá aqui. A mãe pergunta, filho, o que vocês estão estudando? Geografia, mãe? Então me diga, onde fica a Inglaterra? Na página 83. Ou seja, tem um pouquinho do que nós vimos na aula anterior, de piada e anedota. Mas para piada, porque está no final da frase a foto engraçada. Ela quis perguntar no sentido geograficamente onde ficava a Inglaterra, e não onde estava estudando. A piada que lemos é composta de várias frases. Uma frase, agora a gente vai começar a ver a diferença da frase e oração. Uma frase é um iniciado de sentido completo, independente da quantidade ou da categoria de palavras que tem. Então, tendo várias palavras que fazem sentido, é uma frase. Observe os exemplos a seguir. A seguir. Geografia, mamãe. No exemplo acima, temos uma frase declarativa. Ele está declarando. Isto é, que contém apenas uma informação. Nesse caso, a frase está sem verbo. Tem algum verbo aqui nessa frase geografia, mamãe? Não há verbo. Ele está afirmando, ele está declarando que ele está estudando geografia. É uma frase, tem um sentido completo. E não tem verbo. Filho, o que você está estudando, tem um ponto final, é uma frase interrogativa. No segundo exemplo, temos uma frase interrogativa, isto é, que contém uma pergunta. Nesse caso, a frase tem um verbo. A frase que contém verbo chama-se oração. Ou seja, se eu tenho uma frase e ela tem um verbo, nós chamamos de oração. Se eu tenho uma frase e ela não tem verbo, ela é frase só, tá? Ela não é oração, ela só é frase. Leia os exemplos a seguir, cuidado, que dia lindo. Então, geografia, mamãe. Algumas frases contém mais de uma oração, pois tem mais de um verbo com sentido completo. A seguir, observe o exemplo a seguir. Ou seja, se eu tenho uma frase que tem dois verbos também, pode haver de ter uma frase com dois verbos, tá? E se uma frase que tem a verbo, ela também é chamada de oração. E aqui, ó, cuidado. Cuidado não é um verbo? Ela é autoexplicativa. Então, ela é uma oração. Então, me diga, onde fica a Inglaterra? No exemplo acima, temos uma frase imperativa, porque aqui ela tá dando uma ordem, né? Tá querendo que ele diga a ela onde fica a Inglaterra. E a segunda é a Interrogativa, porque acaba com um ponto de interrogação. Isto é, que contém uma ordem, aqui tem uma ordem, e uma pergunta, aqui tá a pergunta. Nesse exemplo, a frase tem dois verbos, tá? Então, também ela é uma oração. Se a frase tem dois verbos produzindo um único sentido, há apenas uma oração. Leia os exemplos a seguir. Tenho pensado em nossos avós. Estou sentindo frio. Nós temos dois verbos. Mas esses dois verbos, ele produz um único sentido. Ele tá fazendo alguma coisa e é pensando. Duas coisas que são verbos, duas ações. Mas eles estão fazendo o quê? Pensando nos avós. Estou, né? É um verbo de estado. Sentindo. Frio. Então, são dois verbos com o mesmo sentido. Frase. Enunciada no sentido completo. Tem uma frase com palavras. Tu entenda o que tá querendo dizer. No sentido completo. Não tem verbo. É uma frase. Tem verbo. É oração. Pode ser uma palavrinha só. Um verbo só. Mas que a gente consiga entender o significado desse verbo. É uma oração. Tá? Na treze. Sujeito e predicado. A seguir, conheça mais uma piada. Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Ele segurava uma cava com a mão esquerda. O martelo com a mão direita. E o frego com a boca. Cuidado. O senhor pode engolir o frego sem querer. Não se preocupe, senhora. Eu tenho outro. Ou seja, ela tava preocupada com a saúde dele. E não com ele perder os fregos. Observe a seguir. Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. A quem a oração está se referindo? Uma senhora. A parte da oração que indica de quem. De quem. Ou do que se fala. Se vocês quiserem grupar. Me indica de quem. Ou do que se fala. Nesse caso, uma senhora. Chamou-se sujeito. Então, pra gente achar o sujeito da frase. A gente sempre tem que fazer a perguntinha. Quem tá falando? Ou está falando de quem? Aí a gente consegue achar o sujeito da frase. A melhor maneira de identificar o sujeito de uma oração. É perguntar quem ou o que. Ao verbo, né? Que eu acabei de explicar. Qual é o verbo da oração? Ou observava. A gente pode perguntar o quê? O quê? Pulando observava. Ou quem pulando observava. Então, ela... Desculpa. O que ela fazia? Ou quem fazia? Então, o que ela fazia? Ou quem fazia? Então, a senhora, na frase, na manifestação, ela estava observando. Ela observava. Que executação expressa por esse verbo? Uma senhora. Quem tá fazendo, né? Isso daqui, ó. Observava. A ação. Quem tá fazendo essa ação de observar é a senhora. Prestem atenção na aula. Depois eu subo pra vocês copiarem, tá? Não se preocupem em copiar a resposta. Estão ouvindo, Davi? Ao identificar o sujeito, o restante da oração é a informação sobre o sujeito. Pode ser classificado como predicado. O predicado sempre contém o verbo. Ou seja, eu achei o sujeito da minha frase ou da minha oração. Achei o sujeito. Faço perguntinha pra achar o sujeito. Achei ele. Tudo que vier depois do sujeito é o predicado. Tudo. Inclusive o verbo. Ó, uma senhora observava com atenção o trabalho do capinteiro. Quem observava? Uma senhora. Sujeito. E agora o verbo e todo o restante é o predicado. Observava com atenção o trabalho do capinteiro. Tá? É só separar o sujeito e o restante que fica é o predicado. Sujeito e predicado são os chamados termos essenciais da oração. Ou seja, são os elementos que não podem faltar na constituição de uma oração. Agora, identifique o sujeito, verbo e predicado na oração retirada da piada. Ele segurava uma cábua com a mão esquerda, o martelo com a mão direita e os pregos com a boca. Para a gente achar o sujeito. Qual a pergunta que nós faremos? Qual é a pergunta para achar o sujeito? Quem é? Quem é o sujeito? Quem é a pessoa da frase? Então, a gente tem que fazer a pergunta aqui, ó. Quem segurava uma cábua com a mão esquerda? Ele. Então, o sujeito, no caso, é ele. Qual que é o verbo? O que ele estava fazendo? Segurava. E o predicado? Isso mesmo. O predicado é, achei o sujeito, tiro o sujeito e escrevo todo o restante da frase. Então, segurava uma cábua com a mão esquerda, o martelo com a mão direita e os pregos com a boca. Tudo isso é o predicado. Dá pra ouvir bem? Dá pra ouvir? Tá sim, professora. O sujeito de energia que foi citado ali no começo do vídeo são os chamados nutrientes. Mas, o da energia é só uma das frutas que essas coisinhas fazem. Os nutrientes podem ser classificados como energéticos, confrutores e reguladores. Os reguladores, como o Número V, regulam funções metabólicas no organismo. Existem os nutrientes, reguladores, como o salmiseral e a vitamina. Os confrutores são basicamente as proteínas. E servem relacionar novas moléculas, células, etc. E, finalmente, os energéticos são apenas nutrientes que nos conectam o herdeiro. Os benefícios que os carboidratos. Agora que você vai entender os nutrientes, você vai entender alguns termos importante. A primeira coisa que devemos saber antes de analisar o que o alimento passa dentro do ato do Número, é diferenciar a digestão e a absorção. A digestão é o processo de quebrar o alimento em parte de menor e não tem no ar, sem no ar, sem no ar. A absorção é o processo de absorver o ato do Número. Agora, continuamos o tipo de digestão, o controle da digestão mecânica ou física e a digestão química. A digestão mecânica é a mais simples. É quando o mede é rasgado, atriturado ou afastado. É o processo de quebrar o alimento em parte de menor e sem alterar uma composição química. Já a digestão química digere a comida alterando a sua composição. Para isso, envolve assuntos chamados endrinas diletivas. Essas endrinas quebram os nutrientes grandes e mais para serem extravidos pelo nosso corpo e nutrientes pequenos, que podem ser facilmente atributos. Mas a questão principal, como tudo isso ocorre? E como o nosso corpo faz tudo isso? Bom, a partir do momento em que você come, já começa a digestão. Na boca, os dentes fazem a digestão mecânica, triculando a comida. E as gântulas salivares liberam a saliva e fazem a digestão química. Ajudam com enzimas digestivas. A enzima digestiva, presente na saliva, é a anilagem salivar. E inicia a digestão dos amigos, se prejudicando hidratos, presentes, como o vídeo, por exemplo. Após a comida triculada e olhada pela saliva, e já com os amigos começando a ser divididos, a meleca que fica na nossa boca, já é chamada de bolo alimentar. Na hora de engolir o bolo alimentar, ele passa pela epiglote, que se encontra no meio de onde dois canos se cruzem. O cano do ar e o cano da comida. A epiglote atua com o cano para impedir a comida entre os fogões e o ar dos indecidos. E por isso que quando comemos falando, as vezes a epiglote se confunde e ocorre o indato. Depois da epiglote, a comida encontra o seu tubo, o esôpago. A partir do esôpago, todos os ovos do sistema digestivo realizam o chamado movimentos peristáticos, empolando a comida na direção certa. E por isso que conseguimos comer de ponta cabeça. Os movimentos peristáticos também amassam a comida e são considerados um tipo de direção mecânica. A partir do esôpago, tudo incluindo o próprio falo em direção mecânica. O esôpago termina levando a comida ao estômago, que possui uma das enzimas digestivas mais importantes no trato de um estômago. A peticina, que digeram proteínas. O estômago também tem ácidos que formam o estômago gasto. Depois de faltar o estômago, todo mundo alimenta as superlíquidas. Elas são os ácidos, que vários são chamados de químicos. O químico vai agora em direção ao intestino delgado. Mas no começo do intestino, é conectado a duas zonas anexas importantes. O químico é o químico, o químico é o químico. O químico produz a bílida, uma substância importante para a quebra da gordura, que depois irá alucinada na chamada vesícula bílida. Já o químico é o químico, o químico é o químico, o químico é o químico. O químico é o químico, que contém várias enzimas, como a triglicida, a hemipase e a alucinagem químico. O químico é o químico, que digeram proteínas, os lipídios e os amilos respectivamente. Por ser conectado a essas gramíneas, o início do intestino delgado é chamado de gulga. A parede do intestino delgado tem um hidrador de subentérico. O subentérico tem enzimas muito importantes, como a lactase, a sacanase e a maltase, que dizem a lactose, a sacanose, a maltose, respectivamente. Nessa mistura de enzimas do intestino delgado, quase tudo é direito. O químico é o químico e depois examinado para o intestino bruto, ele é com a lactose ação da água e dos nutrientes, que vão ser levados pelo sangue para todo o nosso corpo. E o químico se torna bom no total, ou vão ser jogado em cocô, que depois passa pelo resto e é eliminado pelo outro. E é assim que funciona o nosso sistema digital. Mas eu sei que você ficou empocado, que eu trabalhei lá no começo do vídeo, onde você tem a famosa prisão de bens. A prisão de bens, que nada mais é do que ter dificuldades para eliminar o bom no total. Ou seja, sentar no vaso e não conseguir me sentar. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho comigo. Como é o seu cocô? Ele é daqueles patosos que sai tarde ou é daqueles tempos em que ele tem uma baita força para sair? O ideal é ter um cocô patoso para sair e fazer cocô mais de 3 vezes por semana. Os alimentos que mais ou menos vão ter o intestino a trabalhar de maneira certa são frutas com ameixas e malão e boia verdes como a rúcula e a alface. Agora entra aqui na descrição do vídeo e faz um questionário para ver se você já é o extra. Digestão. Todo o sistema é um conjunto de órgãos responsáveis por algo. Aqui no caso, a digestão. Vamos conhecer então os órgãos. Primeiro aqui então, a cavidade que é a boca. O abdicílio do alimento vai passar pela paríndia, depois vai descer pelo esôfago, até o estômago. O estômago vai passar para o intestino delgado e finalmente para o intestino grosso. Então esse é o caminho que o alimento faz bolsa, paríndia, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E nós temos aqui dois órgãos que são chamados de órgãos anéticos ou órgãos acessórios, que é o fígado e o pâncreas. Eles vão auxiliar na digestão nesse momento aqui quando o alimento chega no intestino delgado. O que é a digestão? A digestão é a transformação. Transformação do que? Do alimento. Em que? Em energia. Para quem? Para o nosso corpo. Podemos dizer então que digestão é a transformação do alimento em energia para o nosso corpo. Esse processo começa na boca. Lembrando que a boca é a cavidade. Onde se encontra os dentes, que são importantes para a mastigação do alimento. E a língua que contém substâncias químicas que vão ajudar na digestão. Lembrando que o que a gente vê por fora são os lápis e não a boca. A boca é a cavidade. Depois que o alimento é mastigado, nós vamos engolir esse alimento. Então ele vai passar aqui pela faringe, que é o início do tubo digestório ou do tubo digestivo. Então para encontrar a faringe, nós proporcionalizamos aqui a cavidade nasal, a cavidade bucal. E logo em seguida, aqui nós temos a faringe, que é o momento em que o alimento vai ser engolido. O esôfago é o tubo digestivo e ele tem aproximadamente 25 centímetros e ele vai empurrar o alimento até o estômago. Fazendo esses movimentos de onda, que nós chamamos de movimentos peristálticos. E daí o alimento vai cair no estômago e ali ele vai ser diluído e desmanchado com a ajuda do suco gástrico. Lembrando que quando a gente massiva o alimento, ele se transforma num bolo chamado bolo alimentar. E quando ele chega aqui, ele vai precisar ser desmanchado e virar uma espécie de uma pasta mais alta. Para facilitar a digestão. Em seguida, o alimento vai para o intestino delgado. É aqui no intestino delgado que acontece a parte principal da digestão, que é a absorção dos nutrientes. Com a ajuda de líquidos que vêm do fígado e do pano. Então aqui, o alimento vai ser absorvido os nutrientes e vão ser transportados pelos vasos sanguíneos através do sangue. Então, lembrando que o intestino delgado ocorre a principal parte da digestão. E finalmente, o alimento vai para o intestino grosso. Quando vai para o intestino grosso, nós vamos encontrar aqui só água e os restos alimentares que vão formando as fezes. Que vão sair pelo orifício chamado ânus, que é o final do intestino grosso. O fígado é a maior gângula do corpo humano. E nós temos aqui os líquidos que vão ter lançado ou lá no intestino do gado para ajudar na digestão. Assim como o pâncer também vai lançar a insulina no sangue para ajudar no processo digestivo. E controlar o açúcar no sangue, que é chamado de glicose. Então, tanto o fígado quanto o pâncer vão acumular lá no intestino delgado. E finalmente, a deslutição, onde a gente vai ver aqui na imagem, o alimento que o alimento é imunido. Esse processo é chamado de deslutição. E aqui nós temos uma figura mostrando a digestão do alimento. Então, seguindo esses pontinhos pretos, vamos acompanhar aqui. Fazemos aí todo o processo da digestão. E finalmente, a série sendo liberal. Então, aí aconteceu todo o processo digestório e o processo digestivo. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando, bem preferindo sempre alimentos saudáveis. Principalmente, orgulhos, erguilhas e frutas, que são muito importantes para os férios. Pois elas contêm vitaminas. Esses alimentos contêm vitaminas. Ok? Muito bom. Pode a gente ligar a câmera? Hoje é 2 de setembro. É a nossa última aula de dia. É a 5ª aula de aula. É a 5ª aula. É a 5ª aula. É a 1ª aula. É a 2ª aula. E nós estamos aprendendo sobre direções. Na última aula, nós aprendemos sobre direções. Nós estudamos sobre direções. E nós continuamos aprendendo mais sobre como dizer onde eu estou indo. Ou onde eu estou. Ok? Onde você está. A street. Avenue. Boulevard. Road. Square. Ok? E como contratar essas palavras em inglês. Ok? Está ok? Ok, então vamos aprender mais. Estamos na página 79, ok? Pode falar, Davi, você pode perguntar. Página 79, 79. Eu vou abrir, eu vou abrir o livro digital para você, porque eu estou na 4ª grade. Eu estou com o livro duplo. Professor, você sabe que você não está compartilhando tela, né? Eu estou abrindo o livro, eu estou sabendo. Just a moment. Directions, ok. Eu estou no certo lugar agora. Então, abriam seus livros na página 78 e 79, abram na página 78 e 79. Eu vou compartilhar a tela com vocês, o livro digital. Ok? E a introdução está falando sobre direções em torno da cidade. Ou seja, em torno da cidade, né? Ok? Uma palavra. O que você vê na página? Ok? Você sabe como encontrar lugares na sua cidade? Ou você precisa perguntar a direção? Você sabe chegar nos lugares na sua cidade? Ou você tem que perguntar as direções para onde você vai, tá? E aí na página 79, Where do you live? Que foi o que eu tinha dito para vocês, ó. Where do you live? Aí o nosso, our friend aqui, the blonde hair and blue eyes, cabelo loiro e olhos azuis. I live on Santa Ana Boulevard. Ele vive no Boulevard Santa Ana. And you, where do you live? What's your address? I live Bartolomeu de Gusmão Avenue. Eu moro na Avenida Bartolomeu de Gusmão. And you live na street, boulevard, square, or avenue? Você mora na Avenida, avenue, street, rua, boulevard. Boulevard, que é a mesma coisa. And square. Square é praça, né? Tá? Tem gente que mora em praça, né? Não na praça em si, mas ao redor. Around the square. Ok? So, we have here. When you have boulevard. Can you see here? Estão vendo aqui? Yes or no? Davi. Ian. Então, aqui é boulevard. Quando você vê um endereço assim, ó. B, L, V, D. É the contracted form, ok? Street. ST. Road. Que é a pista, normalmente, né? Tá? RD. Square. SK. SK, não. SQ. 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 Você põe AVI. Tá? Tranquilo? Understood? Go to page 8. Página 80. Boulevard. A white road in town. Or city. Offens trees along. Então, boulevard é tipo um... Como é que eu posso dizer? É tipo uma vila, né? É tipo um lugar onde... Tipo... Não chega a ser um parque. Mas é um lugar que é arborizado, tá? Que tem uma... Uma pista... Sorry. Tem uma pista larga. Certo? É um caminho com uma pista larga. Understood until here? Entendido até aí? Ok? Everything is ok? Yes or no? Yes? Tá? Street. Street. É rua. Rua. Tá? Então, a road in town. Or city with houses. Or building along it. Ou seja, rua. Vocês já sabem o que que é, né? Road. A way that leads for one city. Ou seja, é uma estrada. É um caminho para algum lugar. Alguma cidade. That cars and other vehicles can use. Tá? Os veículos podem trafegar. Square. An open area of land. É uma área aberta de terra. In shape of square. Num formato de quadrado. Ou círculo, né? Usually with buildings around it. Normalmente com construções ao redor. Tá? Eu já tinha falado em português, mas estou falando em inglês. So we need right here. Tá? What is your address? Tá? Qual é o seu endereço? Tá? Então, ó. Agora nós vamos...